Já passou, tô em outra Já nem lembro mais o gosto da tua boca Deixa quieto, acontece Leão e aquário não vai dar esquerda Eu já tô despreocupada Já sabia que não ia dar em nada Eu tentei, mas nem queria Nunca acreditei no que você disse Já tô pronta pra seguir sem nem olhar pra trás Se alguém me perguntar eu digo tanto faz Eu nem me lembro, nem me lembro mais Eu nem me lembro do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira vez Que você veio aqui Juro que esqueci Eu já te esqueci, eu já me esqueci Daquele beijo que você me deu no carro Perdeu a hora, me deixou em casa às três Que isso eu nem curti Juro que esqueci Eu já te esqueci Eu já me esqueci De você Eu tô bem É a vida Fiz desvontoando Já tô resolvida Me apeguei Fiz errado Eu tratei ficante como namora Já tô pronta pra seguir sem nem olhar pra trás Se alguém me perguntar eu digo tanto faz Eu nem me lembro, nem me lembro mais Tu viu o que você tá falando? Eu nem me lembro Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira vez Que você veio aqui Juro que esqueci Eu já te esqueci Eu já me esqueci Naquele beijo que você me deu no carro Perdeu a hora, me deixou em casa às três Que isso eu nem curti Juro que esqueci Eu já te esqueci Eu já me esqueci De você Achei muito engraçado ele falando Ai Ananda, acho que você precisa me esquecer Mano, eu esqueci ele a hora que eu quiser Eu quero ver ele me esquecer Eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira vez Já te devolvi Eu te devolvi E juro que esqueci Eu já me esqueci Mais um dia sem você no calendário Eu tô revoltada com o que você fez Já me decidi Juro que esqueci Eu já te esqueci Eu já me esqueci De você